Vamos cantar a música Mulheres Virtuosas, essa música que o Senhor me deu, com base em Provérbios 31, com base nesses princípios sendo resgatados para nós mulheres. Eu sou, amada do coração do Pai, cuidada pelo Seu amor, com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou, menina dos Seus olhos, sou Sua flor, o Seu amor por mim, Jesus provou, meu grande amigo, meu ajudador. Mulheres Virtuosas, mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Mulheres Virtuosas, mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Mulheres Virtuosas, mais do que joias preciosas, a nada faltará, e tudo o que faço prosperará. Declare! Eu sou, mulher batalhadora de oração, guardando, guardando minha família na unção, os meus amados cuidados estão. Seja esta mulher Virtuosa! Mulheres Virtuosas, mais do que joias preciosas, Nesta geração vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, Nesta geração vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, Nesta geração vamos brilhar. E a formosura é tão passageira, Mas a mulher que teme ao Senhor, será louvada. Será louvada. Mulheres Virtuosas, mais do que joias preciosas, Nesta geração vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, Mais do que joias preciosas, Nesta geração vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, Dessa geração vamos brilhar Aleluia! Esse é o nosso compromisso, sermos mulheres de Deus na nossa geração.